A presidenciária fez uma coletiva para esclarecer o que está sendo feito para proteger servidores e presos da doença. A apresentação dos dados do sistema prisional foi feita junto a representantes de um comitê de crise formado pela DGAP desde o começo da pandemia. Montamos uma enfermaria, um posto de atendimento de checagem da entrada do preso, de todo o preso que chega, vem para o sistema. Primeira coisa, chegou na unidade, o enfermeiro médico vai avaliar ele se ele tem algum sistema de covid. Fizemos essa iniciativa. Hoje a unidade do semiaberto nossa, que é isolada, é fora do complexo, ela funciona como central de triagem. Em todo o estado, são pouco mais de 21 mil detentos em 104 unidades prisionais. O complexo de Aparecida de Goiânia é o que tem a maior concentração. Só na POG, são mais de 2 mil presos. Até agora, 1.770 servidores do sistema prisional em Goiás foram testados. 76 tiveram resultado positivo para a covid-19. 52 já se recuperaram. O número de testes realizados nos presos foi bem menor. 233 desses, 60 testaram positivo. 11 já se recuperaram. Todo preso assintomático ou sintomático, qualquer pessoa que chegue para ingressar no sistema prisional, seja de imediato testado. Independentemente do histórico dele, independentemente do sintoma ou não. Além desse exame, né, da anamnese que o médico, o enfermeiro vai fazer, que a gente tem a condição de obrigatoriamente testar todo mundo, né, para que a gente tenha esse grau de segurança que a gente vai alcançar. Esse documento do Ministério Público do dia 19 de junho, enviado pelo promotor Marcelo Celestino ao governador do estado, Ronaldo Caiado, expressa a preocupação com o risco de contágio em massa dentro dos presídios. O promotor afirma que foram doados termômetros e oxímetros para serem usados nos presos, o que não estaria acontecendo. Ele também fala que foi solicitada uma lista com o nome dos contaminados, para que medidas fossem tomadas, o que também não estaria sendo feito pela DGAP. Ele finaliza dizendo que teme uma explosão de casos, o que ocasionará terríveis resultados para o estado. E como vocês viram aqui, há um processo de planejamento que foi construído. Desse processo, o Ministério Público, enquanto instituição, participou. Algumas vezes, porque não é a área dele, mas algumas das reuniões, esse promotor também participou. Então, assim, causa estranheza a mim, aos juízes que participam do GMF, que é o Grupo de Monitoramento do Estão Prisional, causou, assim, uma grande estranheza um documento daquela natureza produzido por aquela autoridade pública. O diretor disse que está tomando uma série de medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus dentro do sistema prisional. O prédio do Semiaberto mesmo foi esvaziado. Quem estava lá recebeu uma tornozeleira eletrônica. O lugar agora funciona como uma central de triagem, que recebe novos presos que passam por uma avaliação médica antes de serem encaminhados para o complexo prisional em Aparecida. As visitas de parentes também estão suspensas. O único contato é de forma virtual. O atendimento com o advogado é feito por um interfone instalado dentro do complexo. E as audiências com os juízes são realizadas por videoconferência. É feito através de um agendamento na unidade, através de um e-mail já pré-criado, você entendeu? Onde o familiar entra em contato com a unidade prisional e realiza esse agendamento. Na data e hora marcada, o reeducano é retirado do bloco, do pavilhão que ele está recolhido e direcionado a uma sala virtual, onde ele comunica no período de 10, 15 minutos com o parente. Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada no sistema prisional até agora. Mesmo assim, fica a grande preocupação. Se realmente fez os exames, né? Que esse exames seja relatado para famílias, né? Que entregue para famílias, para a gente ter a confirmação.